Maldita quarentena. Não tem ninguém aqui pra passar o tempo comigo, sozinho, enfurnado, em casa. Nenhum amigo meu quer se arriscar a vir até aqui. O Ministério da Saúde se posicionou hoje à tarde e manteve a quarentena por tempo indeterminado. Se houvesse ao menos uma maneira de, sei lá, invocar alguém pra eu não ficar sozinho hoje... Já sei. Cadê a mochila de criança? Camisa de taquetel. Eita porra, será que eu fiz algo errado? Mais um fracasso pra minha conta. Me chamou? Eita, por que você demorou tanto? Muito ocupado ultimamente, a fila tá enorme, muita gente indo pro inferno. Não sei o que aconteceu esses últimos tempos, mas tem muita gente morrendo. Mas então, me chamou por quê? Tava pensando talvez se você quisesse jogar videogame? Videogame? Olha rapaz, eu tenho muita coisa pra fazer. Ultimamente eu ando muito ocupado. Mas se bem que... Até o diabo merece uma folguinha de vez em quando. O que você acha dessa Ívia aí, você não quer levar ela pro inferno, não? Vai. Deus me livre. O que é isso? Olá, valeu pela presença aí, Tinhoso. Você é sempre bem-vindo pra voltar aqui quando quiser. Você pode vir aqui, a gente joga mais videogame. A gente pode jogar outro jogo, além do Super Mario. A gente vai poder fazer tudo isso lá no inferno. Ah, quem sabe? Semana que vem eu acho que eu posso marcar na minha agenda aí, a gente faz um churrasco. E você não vai ter muita escolha, na verdade. Você vai ter que ir comigo pro inferno. Ah, não sei se eu tô te entendendo. Olha, acho que você não leu direito as cláusulas da invocação, mas toda vez que eu sou invocado, eu preciso ser recompensado. Afinal, ninguém trabalha de graça, né? Ah, claro. Desculpa. Você tem troco pra 50? Infelizmente, eu vou ter que levar sua alma. Quê? O Ministério da Saúde adverte. Não faça tratos com o demônio. Ele é muito esperto e você não vai conseguir passar a perna nele. Se você tem a opção, não fure a quarentena.